Traição é traição, romance é romance, amor é amor, e o lance é o lance Olha a sequência do Pente Pente é o Pente, 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 é o Pente Hoje eu vou te encomer, na posição dos bichos Ela falou pra mim, que tinha sonhado comigo, ela falou pra mim, que tinha sonhado comigo Hoje eu vou te encomer, na posição dos bichos Hoje eu vou te encomer, na posição dos bichos Aperta o baseado, bota o balão pra subir Aperta o baseado, bota o balão pra subir Quando a brisa bateu, tu joga a xereca, lembra? Quando a brisa bateu, tu joga o pincel, lembra? Aperta o baseado, bota o balão pra subir Aperta o baseado, bota o balão pra subir Toda 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 baseado, bota o balão pra subir Ela falou pra mim que tinha sonhado comigo Ela falou pra mim que tinha sonhado comigo Hoje eu vou te comer Aperta o baseado, bota o balão pra subir Quando a brisa bateu, tu joga xera e cai em mim Quando a brisa bateu, tu joga por cento em mim Aperta o baseado, bota o balão pra subir Quando a brisa bateu, tu joga na sereca 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 Quando a brisa bateu, tu joga na sereca